Esta questão, na minha perspectiva, é importante porque há muitas políticas que estão a ser adotadas que às vezes têm avanço e recurso, porque nem sempre o caminho que está a ser seguido é o melhor caminho. Nós temos uma convicção, e portanto que é uma convicção com base científica. Estão a ocorrer alterações climáticas, essas alterações climáticas são induzidas pela acumulação de dióxido, sobretudo dióxido de carbono, mas outros gases na atmosfera e, portanto, é necessário reverter essa emissão de gases. Havia, enfim, a acumulação de dióxido de carbono até antes da revolução industrial eram 300 partes por milhão, estamos perto já das 450, portanto é um aumento muito grande e isso tem um efeito, o chamado efeito de estufa. Portanto, a radiação solar que entra não volta a sair e, portanto, o planeta aquece. Bem, isto dito muito simplesmente. Ora bem, dito isto, que é o consenso científico, há depois a questão de saber como é que chegamos a uma situação em que as alterações não sejam tão dramáticas que ponham no limite em causa a vida na Terra ou, pelo menos, a vida humana na Terra. Mas temos que ter uma emoção de outra coisa, é que o que começou a acontecer no século XVIII e XIX com a revolução industrial e com todas as transformações que a revolução industrial permitiu, todos os avanços na qualidade de vida das pessoas que a revolução industrial trouxe e as relações subsequentes, não é um processo que se desligue ou que seja suscetível de voltar atrás. Mas estamos a falar de um mundo muito diferente. E, quando falamos, só para dizer muito rapidamente, qual é a chave, um pouco, de tudo isto? Eu vou fazer uma pergunta um bocadinho. O que é que acontece se tiveres uma semana sem arrumar a tua casa? Fica miserável. Fica miserável, não é? Fica miserável. Portanto, o que é que tens que fazer para arrumar a tua casa? Tens que trabalhar. Sim, claro. Um bocadinho, não é? Claro. Às vezes muito. Às vezes muito. Portanto, no fundo tens que investir em energia. E esta é um bocado da coisa. Se nós não investirmos em energia, se não houver trânsito de energia, o que aumenta é a entropia. Portanto, a entropia é a desorganização. Claro. De alguma forma. E nada funciona. E nada funciona. Pronto. Aquilo que a revolução industrial permitiu não era a descoberta de coisas que nunca tinham existido. Algumas delas já se sabia que existiam. Foi uma forma de utilização da energia que permitiu a sua potenciação. Em concreto, o carvão no Reino Unido. Assim, para ser muito simples. Ora bem, nós não temos muitas fontes de energia. Eu diria, basicamente, temos três. Três. A energia solar. Portanto, é a energia solar que te permite arrumar a casa. Porque é ela que te permite alimentar-te. Portanto, por via da fotossíntese e das plantas. Onde começa tudo, não é? A pirâmide alimentar que nós todos conhecemos. Ora bem. Depois temos uma energia que é muito difícil de utilizar, que é a energia do interior da Terra, a geotérmica. Mas que, enfim, é preciso haver vulcões, a geotermia não é fácil de utilizar. E depois temos uma energia que, olha, que é a energia do Sol, mas, de outra forma, que é a energia nuclear. Portanto, sobre diferentes formas. E quando eu digo isto, as pessoas dizem, ah, está bem, mas e então e o petróleo e o carvão? Bem, o petróleo e o carvão é a energia solar acumulada durante milénios. E, portanto, fóssil, no sentido em que foi acumulada. E que hoje nós estamos a utilizar. Portanto, ela própria tem limites de utilização, porque não é eterna, não é? Quer dizer, nós temos muito tempo de acumulação, mas não é eterna. Ora bem, dito isto... São bens finitos. É um bens finito. Dito isto, nós temos que proceder a uma transformação, no fundo, da utilização da energia. Passar para outras formas, outros mecanismos de energia. Ora, aquilo que nós hoje temos na nossa sociedade é que, essencialmente, três em cada quatro partes da energia que utilizamos, dificilmente pode-se, de um momento para o outro, podemos passar a depender de uma destas energias primárias. Portanto, a nuclear, a geotérmica ou a solar. Porquê? Porque a única forma que nós conhecemos, ou a forma melhor que nós conhecemos, de utilizarmos as energias é a transformação em eletricidade. Mas a eletricidade só representa um quarto, essencialmente um quarto, da nossa energia básica, não é? Portanto, o resto vem, de facto, da queima de alguma forma, de queima de combustíveis. Mas variam os combustíveis, quer dizer, durante muito tempo era só a lenha, não é? Que ainda hoje se utiliza, mas é... e que também emite CO2. Portanto, como é óbvio, às vezes até mais para a mesma quantidade de produção de calor. E outras, pronto, todos os outros mecanismos, por aí adiante. Portanto, temos aqui um desafio. E este desafio é muito complexo. Que é como é que nós só conhecemos, no fundo, uma forma de transformar a energia em algo que seja utilizável. Ou de energia solar, por exemplo. Ou mesmo outras formas de energia, que é através de eletricidade. Mas grande parte da nossa vida cotidiana depende de outras fontes de calor. Estamos sempre a falar aqui de fontes de calor. Às quais chegamos queimando combustíveis ou outras coisas parecidas. Como é que fazemos essa substituição? Só para te dar a ideia, há alguns produtos, que nós não vivemos sem eles, que é difícil, de um momento para o outro, fazê-los depender da eletricidade. Por exemplo, falei há pouco de manhã, lá quando apresentei o programa, no amoníaco. O amoníaco é hoje aquilo que permite existir a humanidade com a dimensão que tem, porque é aquilo que permite nós termos alimentos. O amoníaco é o que permite adubar os terrenos, no fundo. Portanto, recolocar azote nos terrenos e assim nós termos a capacidade de... Tudo isto de uma forma muito básica, não é? Espero não estar a dizer, tinha aqui cientistas à volta. Portanto, não. Mas que no fundo permita nós termos o grau de alimentação que temos. Ter terras ricas que consigam produzir alimentos. Terras ricas. Antes era necessário reciclar, não é? Portanto, voltar a reconstruir, uma coisa assim do género, e hoje em dia temos esses adubos azotados. Ora bem, o processo de fabrico do amoníaco, que tem essencialmente um pouco mais de um século, depende de gás natural. Como é que substituímos isto? Não é óbvio. Quer dizer, é possível chegar lá, mas é um processo que é complicado e exige transformações brutais a nível da indústria instalada, não é? Da indústria instalada. Outro exemplo. Fabrício de cimento. Fabrício de cimento exige temperaturas brutais, a que não se chega facilmente só ligando pela eletricidade. Pode-se chegar de outras formas, eventualmente queimando outro combustível. O combustível, o mesmo que posso dizer para o fabrico do aço, que também existe temperaturas muito grandes, ou, aqui é diferente, porque não estamos a falar só do fabrico, estamos a falar da própria matéria-prima, tudo o que tem a ver com plásticos, que como se sabe derivam também de transformações de combustíveis fósseis. Nós temos plástico a toda a nossa volta, não é? Precisamos do plástico para tudo. E apesar de os plásticos colocarem muitos problemas, todos andamos um bocadinho vidrados com os microplásticos, não há forma facilmente de... Enfim, basta pensar como é que eu neste meu telemóvel ou no teu computador não posso substituir o plástico facilmente por aço ou alumínio ou madeira ou outra coisa qualquer, não é? Posso... Eu percebi, por razões de acompanhamento de um familiar que teve de fazer a modiálise, e o que é uma unidade onde estão internadas as pessoas com problemas renais, como a vida pode não só depender do plástico, mas como a sobrevida pode depender, por exemplo, e eles davam dados para isto, porque a certa altura as próprias pessoas que estão à volta ficam chocadas com a quantidade de coisas que se deitam fora, não é? São descartáveis. São descartáveis. Eles explicavam, quando se toma a decisão de não ser descartável, ou países que não têm dinheiro mesmo para suportar aquele tipo de despesa, o número de infecções aumenta imediatamente. Portanto, quando as pessoas falam do plástico daquela forma, temos de perceber, claro, que há mil e uma coisas, não é? Em nossa casa, se calhar é melhor usarmos vidro do que plástico, mas temos de entender que há áreas, como o caso da saúde, em que o plástico, eu sei que hoje vivemos, andamos aqui aflitos com microplásticos, não é? Mas o que se ganhou com o plástico hospitalar foi uma coisa absolutamente extraordinária. Sim, nós imaginamos, enfim, ainda há pouco tempo estava a falar de uma pequena obra de um edifício antigo e descobri que os fios elétricos estavam ainda protegidos com pano. Ainda existia isso, quando isso começou, não é? Agora não é assim, é com plásticos. Portanto, nós queremos depender de eletricidade, mas não queremos plástico. Portanto, as coisas, quer dizer, rumo e pavia não se fizeram num dia, portanto, e acho que tudo isto é preciso. Agora, nestes domínios tem havido progressos brutais e rápidos. Só para dar outro exemplo, tem a ver com algo que estamos a começar a utilizar e a um ritmo muito elevado, que é carros elétricos. Sim, a transição foi... A transição... Não, mas a transição eu tenho aqui há alguns números. Eu tenho aqui alguns números e os números são muito, muito impressionantes. Só para teres ideia, por exemplo, neste momento, neste momento, há um país que a Helena conhece bem, onde 80% dos carros, 88% dos carros já são elétricos, que é a Noruega. No conjunto da Europa, um em cada quatro carros que são vendidos... Estou a falar de números de 2022, não tenho os de 2023. São carros elétricos. E isto há muito pouco tempo, praticamente, não havia venda de carros, não havia venda de carros elétricos, não é? Praticamente não havia. A nível global já é um em cada sete, 14%, é mais ou menos um em cada sete. Portanto, é uma transição muito rápida. E isto foi possível, entre outras coisas, por evoluções tecnológicas também muito rápidas. Há, não muitos anos, o custo de uma bateria, portanto, as baterias dos Teslas, dos Leafs, dos... Enfim, os carros que bem andam. Então, a custo da bateria caiu em, olha lá, uma geração de 20, 25 anos, 98%. 98%. O que custava 100, custou os dois. O que custava 100, custou os dois. Portanto, uma bateria de um dos primeiros carros elétricos que havia, que foram os Nissan, os Leafs, custaria, hoje custa a volta de 12 mil dólares. No final do século passado, custaria meio milhão de euros. Portanto, estamos a falar de valores alucinantes em termos de evolução, da diferença, portanto. É mesmo muito, muito significativo. O quase o mesmo se passou com outro material muito usado, que são as células fotoportais, em que a evolução é absolutamente alucinante em termos de eficiência e custo. Portanto, agora, por um lado, há limites para esta evolução. Ainda há muito, estão longe de ser atingidos. Nas baterias estão longe de ser atingidos. Vão surgir baterias novas, mas está dando mais cedo, provavelmente com uma eficiência e um custo muito menor. A Toyota, por exemplo, está a trabalhar em baterias e parece que está avançada nesse domínio. Mas nós temos de ter noção, por exemplo, temos de ter noção de que a Europa, que é onde foi o processo de crime, e não o processo colocado no Tribunal Europeu, e a Europa, que gosta de dizer que está na vanguarda desta transição, a Europa está a perder o comboio industrial e tecnológico. Quem domina a fileira das baterias e do fotovoltaico é a China. É a China. Portanto, e há algumas coisas impensáveis há 10 anos atrás, que é, por exemplo, a presença no mercado europeu de veículos elétricos chineses, ameaça tornar-se avassaladora. Com preços muito diferentes. Com preços muito diferentes. Uma marca de telemóvel, nós conhecemos, as marcas que conhecemos, a Apple. A Apple desistiu de fazer o carro elétrico. E gastou no carro elétrico, já nem sei, mas bilhões, milhares de milhões, muitos milhares de milhões. A Apple desistiu. Mas penso que é a Xiaomi. A Xiaomi não desistiu. E vai ter carros elétricos na Europa, não tarda nada. Por um valor, enfim, não sabemos como é que eles chegarão à Europa, porque depois há questões fiscais, mas por um valor muito baixo. O carro do ano, em Portugal, este ano, foi um carro elétrico chinês. É uma coisa que eu, quando vi, até fiquei de boca à banda, como costumo dizer. Depois tentei perceber porquê. Tentei ver como é que era possível. Eu, atualmente, conduzo um carro elétrico. Não é ainda, atualmente, confortável. É uma coisa que levanta muitos desafios, sobretudo para quem vive a quase 50 quilómetros do local de trabalho. E pode apanhar um acidente como ontem. Há o risco de ficar sem bateria? Não, porque se a gente for cuidadoso, não. Mas, pá, não dá para ir de Lisboa ou Porto. Sem parar. E carregar a bateria não é como chegar à bomba de gasolina e por lá, na maior parte dos carros elétricos. Há alguns que são mais rápidos, há alguns que são mais eficientes. Pronto, ainda estou a perceber como é que é este mundo. Mas é um mundo que também tem um lado mais caro, porque as baterias ainda são, apesar de terem descido de 100 para 2, que é brutal, ainda são caras. Eu dei este número para um dos carros elétricos mais baratos. Mas, reparem, o custo das baterias num desses carros elétricos mais baratos é mais do que o custo total de um carro tradicional, se for um dos mais baratinhos, não é? Portanto, estamos neste domínio ainda. E, por isso, é que uma coisa é só nós definirmos objetivos. E o objetivo que temos é, de facto, primeiro, portanto, fazer virar a curva das emissões, coisa que em Portugal já conseguimos, e já conseguimos há uns anos, mas não a nível global. E outra coisa é que chegar ao equilíbrio e depois começar a recuperar. Porque se nós temos 400 de chegada de partes por milhão em vez de 300 partes por milhão de CO2, e se queremos, não apenas que a temperatura não aumente mais, mas que volte um bocadinho para trás, digamos assim, é preciso tentar diminuir essa presença aí. O que se faz, portanto, repara, não é acabar totalmente com as emissões, é fazer com que o balanço entre as emissões e a captura seja positivo a favor da captura de CO2. E, portanto, aqui há muitas coisas a fazer. Agora, só para também ser... Há uma coisa que nos tem preocupado um bocadinho, que é, e da pior parte da gente, que é, de repente, criou-se muita ideia que isto, pronto, como o mundo ia acabar, não é? O mundo ia acabar e, portanto, não há nada a fazer. Os nossos... E há pesadelos, há as crianças, os adolescentes têm pesadelos, não é? Portanto, fala-se até de uma doença mental, associada... Doenças mentais associadas ao... À ansiedade climática. À ansiedade climática. Ora bem, aqui devo dizer que a preocupação dos cientistas, ou de alguns cientistas, e dos jornalistas, em aumentar o grau de ansiedade, cria ideias erradas. Eu estive a ler, nos últimos... Enfim, estive a ler um livro muito interessante, de uma... O livro chama-se Not the End of the World. Não é o fim do mundo. É escrito por uma senhora que ganhou já vários prémios ambientais, e não foi há 10 anos, foi agora, que é a responsável por um sítio que todos conhecemos, porque andámos por lá muito no tempo da Covid, que é Our World in Data, portanto, o nosso mundo em dados. Ela é uma cientista de dados, escocesa, e ela, no livro, começa por contar que quando começou a entrar neste mundo, e a primeira vez, assim, que foi uma reunião grande, foi à famosa Cimeira de Paris, ela chegou lá convencida que, e ela até cita no livro um título de um jornal, inglês, que até ao final do século a temperatura aumenta a 6 graus. Quando saiu o Corpo de Paris de tentar evitar aquela outra... de ficar abaixo dos 2 graus, coisa que não temos a certeza que vai acontecer, mas tentar ficar abaixo dos 2 graus, ela achou que era impossível. Ela agora tem vindo a perceber que já houve mudanças brutais. Por exemplo, durante muito tempo, o que acontecia era, como nós temos cada vez um nível de vida melhor, quando viajamos mais, aquecemos melhor as nossas casas, consumimos mais, a tendência, mesmo a nível global, e nos países, era, digamos, a intensidade de emissões, isto é, as toneladas de CO2 per capita, estava a aumentar. Ora, desde 2015 ao 2016, começou a diminuir, a nível global. Portanto, nós estamos a ficar mais ricos emitindo menos. E esta aqui é uma questão muito importante. Mais eficazes, portanto. Mais eficazes. Mais eficazes tem a ver com tudo isto, com tudo o que está a acontecer. Portanto, todas as transformações tecnológicas estão a acontecer. E alguns países, caso de Portugal, estão mesmo a conseguir diminuir as emissões. portanto, coisa que acontece, espera aí, deixa-me não me enganar no ano, que eu tenho aqui o ano, em Portugal, as emissões começaram a diminuir por volta de 2010, por aí, ou assim, Pronto. Emissões globais. E agora, já estão bastante, portanto, nós chegámos a emitir quase, enfim, acima de 60 milhões de toneladas. 60 e tal, quase 70 milhões de toneladas. E já estamos praticamente nos 40 milhões. É uma descida de um terço. Quer dizer, é significativo. Claro que, nós podemos dizer, faltam os outros dois terços. Faltam, é verdade. Faltam os outros dois terços. Mas, há aqui transformações que são importantes. Sendo que, como eu expliquei, a transição levanta muitos problemas, porque nós não podemos passar por tudo elétrico. Há coisas que a eletricidade não resolve. E há outras questões, que a tecnologia não está completamente madura. Por exemplo, nos últimos dias, soubemos que um dos projetos que estava apontado para Sines, relativamente ao hidrogênio, os investidores desistiram. Porque acharam que a tecnologia e as regras não estavam ainda claras. Porquê que se fala tanto do hidrogênio? Porque o hidrogênio é uma forma de conseguir ir buscar um tipo de combustível parecido com o gás natural. Talvez seja o mais semelhante. E o gás natural é parecido com o carvão ou com o óleo ou com a gasolina ir buscar um combustível capaz de ser queimado e gerar temperaturas elevadas a partir da eletricidade. Através de um processo muito simples que nós aprendemos na escola muito novinhos que é eletrólise. Pegamos em água, temos lá uns elétrodos e de um lado sai oxigênio e do outro lado sai hidrogênio. Isto estou a significar, não é? Só que isto permitir que isto seja viável economicamente é muito complicado e uma das coisas complicadas é que não é fácil transportar o hidrogênio. O gás natural transporta-se bem em gasodutos, o hidrogênio a grande distância ainda é complicado. Pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu com as baterias, portanto, aqui por uns tempos estamos com tecnologia e custos que tornam isto tudo super viável, mas ainda estamos nestas fases, por isso é que por vezes são necessários alguns compromissos, por exemplo, neste momento há, por exemplo, uma notícia dos últimos dias, a Tesla, portanto, líder dos veículos elétricos em muitos aspectos, não conseguiu no primeiro trimestre este ano as vendas que estava à espera, até diminuiu as vendas, alarme. Porquê? Bem, há muitas explicações, mas em boa parte o que está a acontecer é que o ritmo de crescimento deste mercado está a ser rapidíssimo, mas talvez não tão explosivo como se imaginava, porque a própria utilização dos carros elétricos levanta alguns problemas que, pronto, as pessoas começam a usar e de repente até aderem, até aderem por quase militância, porque ao princípio é uma coisa mais cara ou pelo menos o custo de aquisição é mais caro, mas depois percebem que quem ir ao Porto não consegue, de uma vez. Pronto, querem planear as férias e dizem, pá, será que eu consigo ou não consigo? Portanto, começa aqui esse dilema e, e, nos Estados Unidos este inverno houve uma coisa que abalou imenso este mercado, abalou imenso, abalou um bocado este mercado, que foi, quando as temperaturas descem muito, o carregamento, o recarregamento das baterias torna-se muito complicado, portanto, e a eficiência, portanto, são coisas tecnológicas que não estão resolvidas ainda e de repente a pessoa, pá, repara, nos Estados Unidos há regiões onde o frio é como na Sibéria, não é? Sim. Nós não temos noção disso porque lá a vida é mais confortável mas o frio é como na Sibéria, portanto, e vimos fotografias no inverno de gelado e não sei o que e tal e depois vemos os carros ligados àqueles postos e aquilo não carregava ou não carregava a velocidade que estavam à espera. Isto, quer dizer, isto é complicado, não é? Pronto, e isso faz com que as coisas, tenha havido, por exemplo, no mercado na Europa uma certa, uma mudança de política e, portanto, se está a dar mais tempo do que estava inicialmente iniciado para a transição para os carros elétricos o que fez com que alguns investimentos porque construir uma fábrica nova é uma coisa de milhares de milhões de euros tenham sido um pouco dilatados no tempo até para... Portanto, as coisas estão a acontecer estão a acontecer no ponto de de uma forma genérica de uma forma genérica há coisas que estão melhor do que se imaginava e uma das coisas curiosas precisamente nesse livro é que ela conta a sua própria experiência e o livro é de alguma forma otimista dizendo eu imaginava que o mundo ia acabar comecei a estar o assunto e percebi que o mundo está a mudar mas não vai acabar pode não acabar aliás, o subtítulo do livro é muito engraçado porque diz que nós, nós enfim talvez mais ela do que eu que ela é bastante mais nova será provavelmente a primeira geração que vai deixar um mundo sustentável o que é uma coisa é muito otimista é muito otimista quer dizer ou é ou não ou é pessimista bem que haja como disse tremendos desafios não é? quer dizer a Europa não pode perder o comboio da tecnologia que os Estados Unidos devido aos investimentos da administração Biden está a recuperar outra vez para a China e para os Estados Unidos não deve não é? e depois achar que perdendo o comboio da tecnologia vai ser o líder mundial as duas coisas não casam uma com a outra não é? portanto e é preciso ter outra coisa muito consciente as pessoas têm que ir aderindo a isto às vezes passos demasiado acelerados dão disparate e não faz sentido eu vou ler aqui uma coisa não faz nenhum sentido eu tenho esta obsessão como sabes com os climácemos e as greves sudantias eles ontem fizeram um comunicado que começa assim os processos institucionais não vão acabar com os combustíveis fósseis pois estes são um dos pilares do sistema económico e social em que vivemos é verdade quer dizer a revolução industrial é derivou dos combustíveis fósseis é fundamental mas não foi uma conspiração capitalista não foi ninguém que nessa altura estava a pensar que ia acabar com o mundo para ser rico não foi assim foi aquilo aconteceu para nós todos vivermos quer dizer nós todos vivermos melhores como vivemos melhor hoje é inimaginável e somos muito mais e conseguimos alimentar-nos e há menos fome e há essas coisas todas e morre apesar de viver muito mais gente no planeta morre muito menos gente fruto dos desastres naturais que estão sempre a dizer que vão acabar com tudo que parece de repente os desastres naturais acabam com tudo e isto olha uma das coisas que eu nem me tinha percebido e que nesse livro ela a refere e diz que contribui para isto ela diz assim o Guardian que é um dos jornais que tem uma secção especial sobre isto tem uma campanha que diz nós damos de três em três horas uma notícia sobre isto Muito interessante esse dado também é muito interessante É um dado interessante Portanto de três em três horas estamos a chamar a atenção para a emergência climática obviamente que isto cria um ambiente cria um clima não é? Aliás eu ontem quando fui ver o Guardian a mancheta era sobre isso como uma coisa até pensei que era sobre a decisão do tribunal e nem era era sobre outro tema mas que eu achei enfim que não era nada do outro mundo Portanto há aqui às vezes uma necessidade de perceber que nós vamos sair distos por vontade política e pela ciência e que as duas coisas têm que andar juntas não é só de repente fazer assim e achar determino que não há mais carros de gasolina porque isso não vai acontecer ou se vai acontecer é através da miséria das pessoas Portanto não vai acontecer Portanto tem que haver pressão política vontade política e ao mesmo tempo a ciência tem que conseguir coisas novas e a ciência que tem que conseguir coisas novas é a ciência aplicada sobretudo a ciência aplicada para resolver estes problemas como é que vamos ter aço como é que vamos ter cimento como é que vamos ter vidro como é que vamos ter plásticos ou substitutos do plástico como é que vamos ter essas coisas todas e isso como muitas destas coisas não se resolvem de um dia para o outro mas estão a resolver-se estão a andar e algumas a andar surpreendentemente depressa e aí